Bom dia a todos pessoal, prazer estar aqui nesse evento com vocês né, já tá aí região bonita, região boa, eu tenho uma relação muito legal com o estado de Goiás, eu tive a oportunidade de estudar em Goiânia, fiz doutorado lá na UFG, gosto muito do povo goiano, ainda ontem eu tava falando pro Uber lá em Prascaba, o pessoal perguntou, eu falei que tava vindo pra cá e os caras, como é que é a Goiânia? Eu falei, rapaz, acho que não tem lugar melhor, você chega lá, você pega uma informação e tal, o pessoal é amigo, sempre todo mundo ajudando, sabe que você chega lá em São Paulo e meio que, né, o cara pegou um trânsito ruim, você pega informação e ele manda você ir longe, aqui em Goiás é bom demais porque não tem nada disso, todo mundo sempre amigo né, então eu gosto muito quando eu tenho essas oportunidades. Pessoal, então, meu nome é João Castro, eu sou agrometeorologista, como é que é essa formação de agrometeorologista? Sou do sul, sou gaúcho, a minha cidade é lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, região de produção de arroz, tá, e lá no sul a gente sofre muito com o clima, laninha, o ninho, quebra, quebradeira, agricultor, perder tudo. E eu fiz faculdade lá de meteorologia, aí quando eu estava chegando lá no final do curso, né, chega naquele momento lá de definição, né, o que que vamos fazer e tal, o pessoal de agronomia aí, né, vai fazer o estágio e fica pensando, putz, e agora, né, entomologia, nutrição, o que que eu vou fazer, né, eu pensei, cara, eu vou, todo ano, né, tem laninha, uma quebradeira, uma quebradeira, eu vou estudar esse trem para entender, para poder ajudar de alguma forma. Aí eu fui e fiz o mestrado, doutorado em agronomia, para juntar as pontas. Então eu desconfio que eu sei algumas coisas, não sou conhecedor da verdade, né, mas eu desconfio de algumas coisas e é sempre um grande prazer, né, estar nesses eventos, palestrando, falando sobre clima. Essa figurinha muito bonita aqui, ó, o pessoal da SLC fez, ela mostra aqui, né, mais ou menos aqui, os principais eventos aí do ano, pensando em soja, algodão, e aí depois também, né, a sequência aí, né, soja, milho, segunda safra. Então é todo um ciclo aqui, né, que acontece, né, iniciando em setembro, planta, né, vem, colhe e tal. Agora nós estamos num momento aqui pensando em soja, né, então a gente tem aqui mais ou menos outubro, novembro, o país aí, né, ganha força, o pessoal, todo mundo plantando, passa um tempo aqui, né, dezembro, janeiro, período de muita atenção, né, contratos culturais, aplicações preventivas, etc., né, manejo fitossanitário, pra chegar lá em fevereiro e se tudo der certo, colher, né, colher bem, rebater recorde de produtividade, ou então pelo menos colher em níveis aí consistentes, pagar as contas, né, pagar tudo e conseguir reinvestir de novo, é isso que a gente, aqui tá passando, acho, é isso aí que a gente sempre espera. E aí, né, pessoal, a gente toma, gasta muito tempo prestando atenção nesses fatores aqui principais, né, então a gente faz todo um preparo de solo, que é extremamente importante, escolhe o melhor cultivar, a melhor genética, e faz o manejo, né, lá naquela figura que a gente olhou, então a gente fica cuidando, 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 até lá fevereiro, pra colher. Isso aqui é tudo, pessoal, o que que a gente fala? Isso aqui é um... é... uma lâmina, como falaram agora há pouco, aí, né, do Centelhas, o professor Centelhas nos deixou, esse ano, infelizmente, né, o professor Ladesal, que é uma referência em agrometologia no país, sabia tudo de relação de planta e clima. E tem vários estudos que mostram aqui, né, que o impacto do clima na produtividade agrícola, que a gente tá falando de qualquer cultura que for, tá, ele fica ali na casa dos 50% a 70%. Então, quer dizer o quê, pessoal? A gente pode fazer o melhor que a gente tem aqui nessa primeira parte aqui, ó, solo genético e manejo. Se a ponta de lá não funciona como deveria, não adiantou praticamente de nada isso aqui. Vai adiantar em que ponto? Você vai garantir ali uma produtividade mínima, né, você vai conseguir produzir, que vai aquela coisa, pagar as contas, digamos assim. Mas, em tese, você pode ficar no zero a zero. Mas o clima é o grande ponto. Então, aqui eu quero destacar pra vocês, pessoal, eu falo em tudo que é palestra. Aquela ponta de lá, a gente não tem controle. Essa de cá... Ah, tá. Esse lado de cá é a única que tá na mão de vocês, tá? Então, pessoal, tem que investir. Tem que usar o consultor, tem que usar a melhor semente, tem que utilizar o melhor químico, o melhor preparo do solo, porque é a parte que tá na sua mão. Se você relaxar nessa parte e ir lá não ajudar, aí lascou. Aí... Aí se for, põe com a corda, como a gente fala lá no sul. Então, esse é o ponto, pessoal. A gente tem que sempre investir, tá? Não pode ser muquirana, tem que ser caprichoso, vai plantar, plantadeira reguladinha, tudo bonitinho, organizado, semente tratada, caprichar, porque nesse momento aqui é o momento que tá na mão de vocês. Se cair lá, a gente fica na mão de uninho, na mão de laninha, na mão dos outros efeitos que tem lá no sul que fazem a frente fria avançar ou não, e aí formam os corredores de umidade, que dão aquelas envernadas, três, quatro dias de vento, que é o que a gente quer. Então, esse é o recado, pessoal. Ficar sempre atento nisso aqui, tá num momento aqui, né? O pessoal foi falando aí que a plantadeira tá regulando, e tal, é isso aí, caprichar aqui pra não ficar na mão do clima. Porque ele tem variabilidade, né? Um dos principais fatores é a laninha. Muitos aqui já ouviram falar de laninha, né? Isso é uma coisa que a gente acostumou na imprensa brasileira, né? Você fala, a laninha, a laninha, a laninha é como se fosse o final do mundo. A laninha não é o final do mundo, tá? E vamos dizer aqui, reforçar pra vocês o que é a laninha, tá? A laninha nada mais é do que um resfriamento das águas lá do Oceano Pacífico, tá? Na costa oeste da América do Sul, na linha do Equador. Quando aquelas águas, elas resfriam fora do normal, o que que acontece? Uma mudança da configuração dos ventos. Todo mundo aqui já ouviu falar de rios de vento, não viu? Os rios de vento. Aqui na América do Sul, a gente tem um que desce, tem os ventos alíseos, o pessoal vai lembrar de ciências, é um vento que sopra lá na linha do Equador, do oceano pra dentro do continente, aquele vento, ele entra no Brasil, pelo Nordeste, aí ele chega, passa pela Amazônia, pega toda aquela umidade da Amazônia, só que ele tem a cordilheira dos ângeles, né? Aí ele bate e desce, que é o que traz toda a umidade pra cá. Goiás, Ciudad de Goiano, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, isso é um exemplo dos rios voadores. Na meteorologia a gente chama ele de jato de baixos lindos. E são vários desses sistemas que tem na atmosfera. A atmosfera é um sistema complexo, uma natureza extremamente complexa, não é verdade? Então, quando tem essa alteração lá no Oceano Pacífico, que é o maior oceano do planeta, qualquer coisa que muda lá, muda essa configuração dos ventos. Porque muda a temperatura, muda a corrente de ar que sobe, está mais quente ou está mais frio, está evaporando mais ou evaporando menos, então se forma uma linha de vento na vertical, lá no oceano. Isso aí muda no planeta inteiro. Quando ela linha, o que acontece? No sul do Brasil, a gente tem uma irregularidade da chuva. Não quer dizer, pessoal, que não chove. É uma irregularidade. A chuva fica mais escassa. chove num pedaço bem. Não, é normal você ver lá, o cara fazendo, não, aqui em casa choveu 50 milímetros. Aqui em casa não deu nada. Aí o cara está ali, vizinho, 3 quilômetros para o lado. Acontece. Olha aqui a cara, como foi o início da última safra. Era a laninha. Então, vocês vejam aqui, setembro de 21, foi a precipitação total e aqui a anomalia. Vamos prestar atenção nesse gráfico da direita, que é o gráfico de anomalia. O que é a anomalia, pessoal? É o quanto? Essa informação aqui de chuva ficou acima ou abaixo da média. O que é a média? É o padrão. Padrão da região. Então, os tons em azul aqui, mostra a região onde choveu acima da média e os tons em vermelho, chuvas abaixo da média. Então, lá em setembro do ano passado, nós estávamos com uma laninha, uma laninha de certa forma forte e estava com essa cara aqui, chuva abaixo da média. Toda essa região aqui choveu bem no Rio Grande do Sul. Eram volumes aqui no sul, em torno de 50, 100 milímetros e aqui estação, chove pouco, estação seca ainda, então, ainda não tinha começado a chover. Depois, em outubro, o que aconteceu? Olha lá, outubro 21, começou a chover mais aqui e começou lá no Rio Grande do Sul. Começou a escassear a chuva. Então, veja assim, de um mês para o outro, no mesmo estado, choveu bem demais, acima da média e virou um mês, já choveu abaixo e fica aquela confusão. É a laninha. Irregularidade da chuva, não quer dizer que não chove. Então, quando vocês veem uma informação assim, igual eu agora estou falando, pessoal, a gente vai abrir a safra com uma laninha. Não precisa ninguém ficar desesperado. O que pode acontecer? Choveu um pouco abaixo da média, tá? Mas nada fora do... uma decepcional, assim, ó, secura, vamos quebrar, não tem nada disso. Tá? Já antecipando aí a informação para vocês. Olha lá como foi novembro, ó. E olha aqui, ó. Aí a laninha estabelecida no passado. Laninha mais ou menos forte. Olha aqui, ó, o sul. Olha aqui, Fabela, que eu estava falando para você ontem, ó. Hoje. Olha lá, ó. Então, isso era uma coisa, ó. Se alguém aqui pegar os livros de geografia, pegar os livros de meteorologia, vai dizer assim, não, o efeito da laninha é escassez de chuva, o efeito, pouca chuva no sul. Não, olha aqui, ó. Dado, ó. Isso aqui é dado observado, pessoal, tá? Ó, dado dos órgãos aqui, ó, do governo, os institutos do Brasil aqui que cuidam o clima. Não é dado do João, é dado dos institutos brasileiros. Olha aqui, ó. Chuva abaixo da média. Não choveu, João? Não, ó, choveu. Só ficou abaixo da média. Mas olha aqui o volume de chuva, ó. Centro e pouco, duzentos. Então, aqui, pessoal, o ponto-chave é o seguinte, ó. Quando alguém fala pra vocês, vai ter o ninho ou vai ter laninha, vocês prestem atenção, é uma laninha forte ou é uma laninha ali dentro do normal? Pra você ficar sabendo mais ou menos. É uma laninha normal, João. Ah, tá. Vai chover o quê? Uns cinquenta milímetros a menos do normal? Deixa eu olhar meus dados. É aqui aquela coisa, né? Lá no sul é muito assim. Choveu, o pessoal vai na caderneta, na parede da cozinha, na fazenda e anota. Na folhinha do calendário. Funcionava? Funcionava. Pode seguir usando hoje? Pode. Mas hoje a gente já tem outros recursos. Eu, como meteorologista, me sinto na obrigação de incentivá-los. Adquire uma estação meteorológica, né? Coloca o negócio lá na fazenda. É um equipamento ali, você fica olhando, olha a temperatura. Quero fazer uma aplicação, olha como tá o vento, olha a temperatura, fala com o consultor. Não, aqui, ó. O vento tá acima de 12 km por hora, temperatura 26, não aplica. Porque você vai perder, você tá perdendo o produto. Então, o pessoal da área técnica, assistência técnica, vai saber levantar esses valores pra vocês. E o preço que tá dos químicos, né? O preço defensivo, que é um investimento, uma parte elevada, né? Não pode ter desperdício. Então, o clima, não só se tá chovendo ou não, até nessa parte, você tem que usar a informação do seu lado. Posso aplicar? Não posso. em função do vento e da temperatura. É extremamente importante. Mas vamos voltar aqui, ó. Olha só. Novembro. Então, safra andando, né? Outubro, novembro. Plantio pegando mais forte aqui pra cima. E olha aqui, ó. Chuvas acima da média. Muito volume de chuva. Vamos olhar pra azulzinho, ó. Chuvas extremamente acima da média. Então, esse é o padrão da laninha. Aqui dá uma irregularidade maior da chuva. Até mesmo no Goiás, olha aqui, ó. Olha lá, região de Catalão, lá. Se a gente vem pra cá, já um pouco abaixo da média. Mas não quer dizer que não choveu. Se nós olharmos no outro mapa, aqui, ó. Tá bem escuro aqui, ó. 150, 200 milímetros é chuva. Chuva boa. Né? Então, mesmo com a laninha, choveu. Então, esse é o ponto. Mesmo tendo uma laninha, a gente pode ter chuva. Olha esses dados, pessoal. Isso aqui, ó. É de outubro de 2020. Então, como eu falei lá no início, a gente fica de olho lá no céu no Pacífico e olha as temperaturas. Quando a temperatura... A gente olha três meses seguidos, faz uma média móvel. E fica monitorando, monitorando. Quando a temperatura está 0,5 graus acima da média, temperatura do mar, né? e se mantém ali naqueles três meses, a gente fala, ó. Condição de euninho. Quando está abaixo, condição de laninha. Essa linha contínua aqui era o dado observado no ano passado. Então, olha aqui. Essas aqui eram as previsões. Então, ó. Se nós olharmos aqui, ó. Setembro, outubro. Estava aqui, ó. Entrando na laninha. E essa laninha, ela foi, foi, foi. Ela foi morrer, digamos assim, só lá por fevereiro. Os dados lidos em outubro, os dados lidos em novembro, também mostrando, ó. Se manteve, se manteve. E a tendência de morrer só em fevereiro. Então, foi uma laninha do ano passado que ela persistiu. Foi, 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 foi. A safra inteira. Safra verão. E mesmo assim, se nós pensarmos aqui no Goiás, por exemplo, produziu bem pra caramba, né? Tiveram grandes problemas, alguma coisa muito pontual. Choveu bem. Mato Grosso, choveu bem. Pará, choveu bem. Dougandinho, choveu bem. Minas, choveu bem. Então, graças a Deus, todo mundo conseguiu produzir muito bem porque recebeu chuva. Mesmo com a laninha. Então, esse é o recado. Tá? Olha aqui, ó. Uma comparação. Esse aqui é o lado de 2020. João, por que você mostrou 21, agora mostrou 20? Olha cá, ó. 2020 era mais forte ainda. Olha aqui como essa curva tá bem mais pra baixo, ó. Se eu voltar uma, vocês veem, ó. A linha aqui, ela ficava aqui nessa retinha do menos um grau, ó. Mais ou menos. A de 2020 era mais pra baixo ainda, ó. Passava do menos um. Essa laninha, pessoal, a gente tá... A gente tem dados de laninha medidos desde 1950, tá? Do acompanhamento científico. E é a terceira vez que acontece isso aqui, de ter três anos consecutivos de laninha. O que eu quero mostrar? 2020, ela foi muito forte. Aí, no ano passado, ela deu uma enfraquecida. E vocês foram bem. E pra esse ano, a tendência é ser mais fraca ainda que a do ano passado. Ou, no mínimo, muito similar. Então, quer dizer, mesmo com a laninha, né, em tese, a gente não tem motivos de grandes preocupações. Olha aqui a região que a gente monitora, ó. Essa aqui, ó. Aqui tá a costa da América do Sul, tá? Aqui, ó. A costa oeste. Aqui é o Oceano Pacífico. Tudo isso aqui é água, né, pessoal? Todo lugar que tá pintado é água. Aqui é a Austrália, tá? Então, aqui é o Oceano Pacífico. Essa é a região que a gente fica monitorando, a temperatura do mar. Olha aqui, tá em azul, ó. Negativo. Tá abaixo da média. Então, esse é o monitoramento. E aqui a série histórica, ó. 1950. Então, se a gente, quem olhar aí, vai ver que se mantém por três anos seguidos, ó. É aqui, aqui, e aqui, se não me engano. É. Vai ser a terceira vez recém, né, desde 1950. Então, a gente vai entrar com essa laninha, olha aqui, ó. Isso aqui é a previsão de probabilidade, tá? É a previsão probabilística. Como eu falei pra vocês, a gente fica olhando os trimestres, né? Olhando essa média móvel. Então, olha aqui a previsão, ó. O que que acontece? Essa aqui é a probabilidade de laninha, a barrinha azul. Essa barrinha aqui, mais cinza aqui, é a probabilidade de neutralidade. E a barra vermelha é o euninho. O que que acontece? Olha aqui, ó. Altíssima probabilidade de a gente ter laninha. Na verdade, a gente já tá em laninha, né? Já tá cientificamente determinado que estamos em um evento de laninha. E a probabilidade dessa laninha se manter, o que que acontece? Olha aqui, ó. Ela vai caindo, tá? Ela vem caindo, caindo, caindo até a gente chegar aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março. E ela já tá aqui em torno de 50%. Só vai embora, ó. Então, o ponto. A safra verão, ela vai tá, tem essa tendência de a gente ter a laninha. Como essa probabilidade da laninha, ela vai caindo, significa que os sinais que os modelos vão detectando de manutenção vai diminuindo. Então, consequentemente, a intensidade dessa laninha indica isso, que ela também abaixa. Porque os modelos não conseguem detectar. Então, olha só, a tendência é que a laninha ela vai perdendo de força até praticamente não ter mais. A expectativa é que na safrinha não se tenha laninha, tá? Então, isso é uma notícia boa. Aqui, pra gente, não interfere tanto. Interfere mais lá pro pessoal do sul. pra vocês, talvez, interfira alguma coisa pensando aí em mercado, né? Safra verão lá vai dar ruim. Ruim, maneira de dizer, pessoal, vai ter mais irregularidade de chuva, então, alguns pontos podem produzir menos. Você pode acabar mexendo com preço. Então, quando vocês for amarrar os contratos aí agora dessa safra, ficar atentos a esses fatores. No sul, pode produzir menos soja, mas, por outro lado, os Estados Unidos vai bater recorde de soja esse ano e eu tava olhando os dados lá de Chicago e já deu uma despencada nos preços de Chicago porque eles estavam com uma estimativa que não ia ir tão bem, só que choveu bem lá e aí a estimativa lá é 4, eu trouxe o dado no final, acho que é 4,5 bilhões de bússulos de soja. Isso aí já deu uma pressionada na bolsa lá e baixou o preço. Mas é sempre bom ficar atento, pessoal. Vocês utilizem isso aqui aí quando pensar no financeiro, sempre olhem o clima pra ter essa noção. Tá? Então, aqui, fechando essa parte aqui, olha só o que a gente vê, ó. Qual a intensidade? Beleza, a gente vai tendo em Laninha, João, vamos. Qual a intensidade dela? Olha aqui, ó. Fica aqui na faixa mais ou menos do menos 1 grau, mais ou menos igual ao do ano passado, só que rapidamente aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro já começa a subir, ó. Tem uma inflexão aqui e ela já começa a subir. Isso aqui é modelo, tá, pessoal? É a tendência. É o computador lá dizendo pra gente, fazendo várias simulações e essa linha preta é a média de todas essas outras linhas. Então, dizendo lá, ó, que no verão a gente já não vai ter mais o efeito da Laninha e aí no sul, principalmente a soja, lá o pessoal planta no tarde, a pessoa planta lá dezembro, então a soja, pelo menos lá na região do Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão, então? Falei até agora de Laninha, todo mundo já entendeu que a Laninha é chuva irregular, não quer dizer que não chove, todo mundo já entendeu que a gente vai ter um evento de Laninha, agora vamos ver como vai ser o comportamento da chuva, que é o que a gente quer saber. Então, olha aqui, pessoal, esse aqui é o mapa de setembro. Lembra aquilo que eu ensinei a vocês de anomalia? O quanto está acima ou abaixo da média. Então, olha aqui, ó. Eu, quando gerei a segura, pessoal, se tem alguém no DF, pelo amor de Deus, me perdoe, acabei esquecendo de botar no computador lá para plotar aqui o DF, tá? Não sei se tiver alguém aí e se localize. Então, aqui a gente tem lá o belíssimo estado do Goiás, o Oeste Goiano, né? Então, olha aqui, ó. O que é esse mapa? É o mapa de anomalia de chuva. Deu uma chuvinha outro dia aí, que eu já fiquei sabendo, mas ainda não é o início da estação chuvosa, pessoal. Pelo amor de Deus, ninguém vai empolgar aí e já sair plantando no pó na expectativa de que está começando a chover. Isso era uma prática comum que acontecia antes, né? E aí o pessoal ficava gastando, fazendo replantio, sem necessidade. Então, olhando os modelos, o que a gente sabe? Que a chuva, ela tem a tendência de voltar com consistência. A gente vai ver depois mais no final para algumas cidades, algumas regionais. A chuva consistente, ela deve ser ali mais para o final de outubro. O que é o normal, né? Vocês estão acostumados com isso. Não é verdade? Tanto que o calendário de plantio, né? Ele libera, mas já no final de setembro mesmo, tem a questão do vazio, claro, mas também tem o lance lá do zonamento de risco agroclimático, que é para ele começar esse plantio numa época que começa a ter chuvas. Então, as chuvas consistentes, elas vão ficar guardadas lá para o final de outubro. Tá, então, em setembro, olha aqui, ó, anomalia de chuva. Toda essa parte aqui nesse amarelo, mostrando aqui chuvas abaixo da média, mas já é um momento que não chove, né? Então, tá tudo certo. Não estamos esperando chuva. Aí a gente vai entrar em outubro, onde a gente já começa meio que se movimentar em termos de chuva. Veja aqui, ó, essa parte mais forte aqui é a região que praticamente não vai receber precipitações. Esse mapa da direita, eu não sei se vocês conseguem enxergar no fundo, pessoal. Mas olha aqui, ó, esse da direita é o precipitação mensal prevista, e esse da esquerda é o de anomalia. Então, essa região aqui em cima, ó, vai ser a região que vai estar com chuvas ainda abaixo da média no mês de outubro. Mas na metade sul do estado, especialmente aqui no sul-este goiano, a gente vê que já começa a receber chuva. Olha aqui essas chuvas aqui, ó, elas estão nessa faixa, ó, 100 milímetros. Esse primeiro tonzinho de amarelo aqui, ó, já é chuva acima de 125 milímetros no mês de outubro. E quando a gente está meio que programado para a partir da segunda quinzena já começam a ter as chuvas. Então, se no mês de outubro dá essa chuva mesmo aí de cento e poucos milímetros, já é aquela chuva plantadeira. Então, uma tendência aí positiva, não é verdade? Olha lá novembro. De novo, ó, vamos olhar aqui para esse mapa da esquerda que ele mostra, então, a anomalia, né? Tons em azul, pessoal, puxando aqui para o azul, indica as regiões com chuvas acima da média. Os tons em amarelo puxando para o vermelho são as regiões com chuvas abaixo da média. Note o seguinte, toda essa região aqui, ó, precipitações volumosas, né, mas acima da média, mas como? Olha o tom do azul aqui, ó, em torno de 50 milímetros acima da média. João, quanto é isso? Eu não sei, porque a chuva, ela é extremamente variável de região para região. Aí é que entra o ponto de você ter o dado, ter uma estação. Chega lá, tem programa de pontuação, né? Hoje em dia, as químicas principalmente, né? Você vai lá, troca, você vai comprando produto, ao invés de trocar por um televisão, uma coisa, sei lá o que for, troca por uma estação meteorológica, só vale a pena. Então, se você tem o seu dado registrado lá, você vai olhar. Ó, o rapaz lá falou, eu estou aqui nessa região, o rapaz falou que novembro vai estar ali 25, 50 milímetros acima da média. Deixa eu olhar aqui em casa quanto que é a média. Você vai pegar o mês de novembro, vai somar a chuva de novembro, pode ser a do ano passado, só para ter uma noção. Ó, tá bom, então aqui em casa chove aqui 200 milímetros. O João está falando que vai aqui em torno de 50 acima, vai dar uns 250. Está ótimo, né? Então, está show de bola. Olha lá, o Distrito Federal também chuva muito acima da média. Se nós descer mais aqui lá para o lado, andar lá para o lado de Tumbiara, olha só o que a gente está vendo aqui. Uma tendência de chuva abaixo da média. Vou pegar lá para o Tumbiara, Morrinhos, vamos vir para cá, olha só. Uma tendência de chuvas abaixo da média em torno de 25 milímetros. É muita coisa? Não, porque novembro já chove bem também, já está, a chuva já está estabelecida, dá 200 milímetros aí. Então, se vai chover 25 a menos, 50 a menos não é estiagem. Esse é o ponto, pessoal. Não é estiagem. Tá? Se nós não estamos entrando de volume, olha aqui, vocês não vão conseguir enxergar, pessoal. Mas o amarelinho aqui, já é chuva de 150 milímetros, mais ou menos. O azulzinho aqui, a região daqui, está no 200. Então, é chuva. Novembro chuvoso. Bastante chuva para o Sudeste Goiano. Tá? Dezembro. A chuva dá uma diminuída naquele volume todo, mas mesmo assim, tem uma região aqui, puxando mais lá, já quase na divisa com o Mato Grosso, ainda de chuvas acima da média, em torno de 25 milímetros acima da média. Nas demais regiões, ó, está nesse amarelinho, que está aqui, entre 25 e 50 milímetros abaixo da média. Mas vamos olhar, em termos de volume de chuva, o que é isso? Está aqui no azulzinho, olha lá, 200 milímetros. Estou tranquilo. 200 milímetros no mês, vocês vão nadar de abraçada. Se isso aqui confirmar, né? É uma estimativa, é um modelo, pode errar. Mas mesmo assim, pessoal, se o modelo está detectando 200 milímetros, vamos dizer que chove 150, já é volume bom, já é volume considerado aí suficiente para o plano de desenvolvimento aí das áreas. Sorte, tá? Olha lá, janeiro. Vamos ver janeiro. Olha aqui, ó. Toda essa linha aqui, ó, do interior do estado, pegando de novo aqui o sul-oeste goiano, com volumes acima da média. Então, aqui está na faixa dos 25, 50 milímetros acima da média. Bom chuva. Olha aqui, no volume total, quanto que dá, ó. 250, 250, 220, olha aqui, ó. É bastante chuva. Então, no estado de Goiás, pela projeção que a gente está vendo, ele tende a ser um estado abençoado esse ano, essa safra aí, né, com chuva, apesar desse pequeno atraso de início que está se mostrando normal aí, né, quando tem a alaninha, atrasa um pouquinho e aí vai bem, tá? Vamos avançar? Vamos ver fevereiro? Olha lá o fevereiro todo azul, ó. Aí aqui, pessoal, atenção, né? Então, aqui nós já estamos lá, muita gente já se preparando aí para final de ciclo. A gente já viu que o janeiro tende a ser bastante chuvoso. Temos que ficar ligados com o quê? Doença de final de ciclo, né? Temos que ficar ligados com doença fúngica, não relaxar, aquele 50% lá, né, não relaxar nas aplicações preventivas, fazer aquele trabalho de manejo fitossanitário direitinho, não economizar nisso, porque vocês imaginam, tá chovendo bem, tá chovendo bem, depois um fevereiro debaixo d'água, vocês não aplicou nada, vocês estão aí na sorte, e vocês podem ter algum impacto aí de produtividade e perder por doença, né? Não é bom. Olha só, então, praticamente todo o estado, né, com chuvas acima da média, indicativo aqui em torno de 50 milímetros acima da média, 25 a 50, então, muito bom, no volume total, as chuvas, de novo, passam dos 200 milímetros. 200 milímetros, pessoal, esse tomzinho aqui, mais um cinzinho, quando começa a entrar no azul, olha aqui, já está no 220. Então, é verão aí, muito bom, tá? Vocês vão ver agora, vou passar para algumas cidades, e vocês vão ver o seguinte, qual que é o ponto chave para essa safra, tá? Estava conversando hoje mais cedo com o pessoal. Vocês já viram que safra verão, ela vai estar muito boa, vai chover bem, e a gente viu ali, ó, vou voltar, só para vocês reforçar isso aqui, ó, todo esse azulão aqui, eu acho que acima de 200 milímetros, então, em fevereiro e em janeiro também. E aí, vocês já desconfiam, né, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando chove tudo de uma vez só, significa o quê? Lá na frente, começa a dar uma diminuída. Aí, exemplo do ano passado, então, vamos ver aqui, ó, o dado de Rio Verde, tá? Pessoal, aqui a previsão, ó, considerando os dados de setembro até junho, tá longe pra caramba, vocês ignorem isso aqui, mais ou menos, ó, de abril pra cá, ou de março, vamos usar assim, para ter uma noção, tá? Não se baseie nesse número, assim, fielmente, tá? É para ter uma noção. Esses aqui, ó, seis meses, mais ou menos, dá para ter uma confiabilidade bastante boa, então, a gente pega aqui, ó, toda a safra verão, praticamente. O que que vocês vão olhar nesse gráfico, pessoal? O pessoal da região aqui, né, dá para usar mais ou menos como referência, eu vou ter o gráfico de JT aí também, mas só para a gente ter uma base. O que que é a barrinha azul, pessoal? o volume de chuva previsto para o mês. Isso aqui é uma média, tá, pessoal? A barrinha vermelha, como foi no ano passado, vocês podem ignorar, e a barrinha cinza é a média, tá? O padrão. Então, só para fazer uma comparação rápida. Mas vamos ver aqui, ó, então, setembro, não tem essa tendência de iniciar chuva, como eu falei para vocês, né, ela dá uma atrasada, né, então, ainda não vem com consistência, igual no ano passado, ó, no ano passado foi 20, esse ano nem isso, tá? A chuva começa a chegar mais ou menos em outubro, já na faixa dos 40, 50 milímetros, tá? Aqui, ó, no ano passado desabou a água em Rio Verde, segundo os dados que a gente tem, choveu demais. Mas olha aqui o que eu quero mostrar para vocês, se vocês traçarem uma reta na linha azul, ó, ela começa a subir, ó, sobe, 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 não para. Mostrando o que? E muitas vezes acompanhando o mesmo ritmo da barra cinza, ó. É algum em Rio Verde, tem uma oscilação abaixo da média, tem, mas mesmo assim, ó, são volumes bons, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, 169 milímetros, 177, lá perto do 190, aqui já 200, né, 200 milímetros, 270 milímetros, aqui, ó, então, atenção, pessoal, pessoal de Rio Verde, ó, janeiro e fevereiro, ó, aqui, ó, é 250 milímetros. Então, olhem essa chuva aqui, ó, de janeiro, fevereiro e março. É chuva demais, e acima da média. Aquele ponto que eu falei do cuidado lá de doença de final de ciclo, né, então, e aqui, pessoal, ó, aquela, aquela olhada lá pra frente, né, que eu falei pra vocês de tomar cuidado, a tendência é cortar mais cedo. Olha aqui, a média de abril, ó, pro Rio Verde, é chuva em torno de 100 milímetros, e tá previsto aqui na casa dos 50, então, já é a metade, tá, então, aqui o pessoal lá de Rio Verde, o que tem que fazer, né, pensando aí em mitigação de risco pra safrinha, pensar se vale a pena, em vez de um milho, fazer um soro, se vale a pena estudar aqui, claro que muita gente já tá com a semente plantada, é, comprada, lógico, né, se possível, pensar aqui uma estratégia de cultivar de ciclo mais curto, ou então de escalonamento de plantio, né, porque vai, vai ter bastante chuva aqui, mas só que o problema é lá na, lá pra safrinha, então, talvez valha muito a pena pra safrinha fazer um soro que a gente sabe que é menos exigente aí de água, né, é mais rústico, ele aguenta bem, então, vale a pena. Vamos ver já tá aí, e daí a gente para, faz uma pequena pausa, vamos ver já tá aí aqui, ó, olha só, já tá aí, então, setembro, dois milímetros, não tá previsto o grano de chuva, já deu, né, Fabéria, já foi cinco milímetros de, acho que, de ontem, antes de ontem, já não tem mais previsto de chuva, né, eventualmente, pessoal, dá uma chuvinha aqui, outra ali, muito isolada, mas não é chuva consistente, né, chuva consistente, começando a acontecer em outubro, já aqui, setenta milímetros, depois em novembro, já lá, quase duzentos e cinquenta, ó, duzentos e vinte e cinco, dezembro, também, muito bom, ó, a média, em torno de duzentos e cinquenta, vai chover um pouquinho menos, aquilo que eu estava falando, num ponto ou no outro, chove abaixo, chove abaixo, mas é cinquenta milímetros, trinta milímetros, nada demais, então, é bom o volume de chuva, e se nós comparar com o ano passado, olha aqui, ó, o dezembro do ano passado, choveu, mas choveu abaixo de duzentos e cinquenta, para esse ano, tá previsto, quase duzentos e cinquenta lá, então, muito bom, e já está aí, claro, muito próximo de roverde, a tendência é essa, então, a chuva, ela vai subindo, 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 e, ó, janeiro, fevereiro e março, extremamente chuvoso, então, é aquela coisa, São Pedro, abre a torneira aqui, final da safra, e começa a cortar um pouco mais cedo, vejam que ela despenca o volume de chuva, né, então, em abril, está previsto um pouco de cinquenta, cinquenta milímetros aqui, enquanto a média passa de cem, então, abril, a chuva já é pela metade, nessa tendência, está longe ainda? Está, pode mudar? Pode, vamos torcer para que, quando atualiza o modelo, melhore a situação, e, quem sabe, tenha uma condição de safrinha mais adequada, tá, mas, a princípio, pessoal, hoje é que maio, está mais ou menos dentro da média, junho também, dentro do que é o padrãozinho, que vocês enfrentam todo ano, o ponto de atenção seria mais abril, aqui que choveria menos, esse é o ponto de ficar atento, querer dar as caras, já em outubro, olha aqui, a situação próximo de cinquenta milímetros, e aí, então, passa a crescer, novembro, duzentos, dezembro, duzentos e vinte, janeiro, lá, quase um trezentos milímetros, então, de novo, pessoal, aquele mesmo padrão, que a gente viu, para Rio Verde, para Jatair, essa chuva lá, começa devagar, aqui em outubro, mas, depois, desenfreia o trem, ó, sobe, dar o pico lá em março, olha lá, acima de trezentos milímetros, bem acima da média, a média é menos de trezentos e cinquenta, e está previsto acima de trezentos, então, bastante chuvoso, bastante pressão aí, de doença, tudo relacionado aí, principalmente fúngica, muito calor, muita umidade, então, aquele cuidado que tem que tomar, pessoal, lembrando lá, daqueles cinquenta por cento, esse aqui, vai exigir o cuidado dos cinquenta por cento de vocês, depois abril, mesmo padrão, abril começa a diminuir a chuva, especialmente em abril, ó, abaixo, bem abaixo da média, já maio, junho, com a tendência de ficar mais ou menos perto do padrão, ponto de atenção, então, é abril, a gente já viu também, para Jatair, para Rio Verde, mineiros, olá mineiros, já com os volumes um pouco mais abaixo, mas olha aqui, setembro também sem chuva, aí começa a chuva de novo em outubro, próximo a oitenta milímetros, novembro, bom de chuva, acima da média, 222, dezembro, muito perto da média também, próxima a 250, e segue essa tendência de subir, chuvas próximas aqui, passando 250 milímetros, em janeiro, em fevereiro também, 250, e lá março, toda chuva, engraçado, pessoal, vocês apostam que vocês iam querer, João, faz um treino para cortar essa chuva aqui, mais ou menos, e esse tantinho joga lá para frente, seria bom, né, fazer um negocinho desse, mas não dá, então parece que aqui março, a gente está vendo essa tendência, ser extremamente chuvoso, e aí dá uma diminuída aqui para o abril, aí o abril fica um pouco capenga aqui, e aí o abril fica um pouco capenga, por quê? Porque chove tudo em março, então o março ali, bastante chuvoso, tá, vão avançando, cai a pônia, olha lá a cai a pônia, setembro sem chuva, padrãozinho, outubro, começa a chover, mas devagar, vejam que, deixa eu voltar uma, para a gente ver, todas as outras, a chuva ficava abaixo da média, mas só que ainda assim, dava um volume ali, uns 80 milímetros, para a cai a pônia, o região de cai a pônia ali, já é bem pouco, menos de 50 milímetros em outubro, a chuva ganha força mesmo, com um volume já bom, em novembro, tá, e mantém aquele padrãozão, das outras cidades, que vai ser o geral para o estado inteiro, depois que começa a chuva, depois que agarra a chuva mesmo, novembro, próximo a 200, dezembro, quase 250, janeiro, quase 300, fevereiro, quase 300, e março, passa de 400, então março, extremamente chuvoso, depois abril, começa a diminuir, já o padrão de estação seca, então lá para a região de Caiapônia, um pouco mais de dificuldade, ali naquela arrancada, por causa que o outubro, tende a ser um pouquinho mais chuvoso, mais seco, mas compensação, os outros meses, aí vai chovendo bem, vamos passar para o lado de lá, para os vizinhos, vamos ver lá a região de Ribeirãozinho, no Mato Grosso, olha aqui, então setembro sem chuva, a chuva começa em outubro, mas ainda discreto, 40 milímetros apenas, e aí depois em novembro ganha ritmo, e aí começa a chover, 150 milímetros, novembro quase 250, janeiro, aqui, dezembro quase 250, janeiro também quase 250, fevereiro 250, e aí em março estoura lá em cima, 450 milímetros quase, então vocês vejam, vai se mantendo um padrão, pessoal, algumas cidades, outubro já fica bem de chuva, a gente viu aqui, mas é Ribeirãozinho, Caiapônia, com um pouco mais de dificuldade em outubro, mas em compensação, março extremamente chuvoso, muito chuvoso, bom jardim de Goiás, a gente já vê de cara o março aqui, lá em cima, 500 milímetros, mas vamos lá, outubro, 20, então outubro ainda discreto, e aí começa a ganhar chuva, novembro, bom chuva, 150, dezembro 200, janeiro 250, e aí começa a ter, ela vai crescendo, a bainha azul, ela sobe, 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 chega nesse pico aqui de março, extremamente chuvoso, e depois abriu 50 milímetros, e aí começa a cortar, padrão aí de estação seca. Doverlândia, olha lá, outubro, menos de 50 milímetros, que é 37 mais ou menos, e aí novembro já, aí sim, placa chuva, 177, dezembro 220, 224, janeiro aqui quase 260, fevereiro 260, e março estoura lá, 425 milímetros. Esses volumes muito elevados, pessoal de março, o que pode acontecer muitas vezes, é dar uma chuva de manga, um dia lá, e aí dá cento e tantos milímetros, num dia só, não dá para a gente saber agora, mas é bem fora do padrão, olha aqui o padrão, o padrão é 250, vai chover e 400 e tanto, e é num mês só, então vocês já, opa, tem um negócio meio louco aqui, então o que pode estar acontecendo? Os modelos detectando, um dia ou outro lá, no mês de março, que vai ser mais pancadão, desse tipo, pode acontecer, é evento extremamente atípico, não é frequente, é um, que acontece, e não é todo ano, então eventualmente, pessoal, março, olha, pode ser marcado, por esses eventos aí, de precipitação extrema, aí em 24 horas, esses problemas todos, de erosão, que vocês conhecem, Serranópolis, Serranópolis, muito bom de chuva, pessoal, bastante chuvoso, então, outubro, já chega com chuva ali na casa, dos 100 milímetros, tá, novembro, 244, dezembro, próximo aqui de 200, 210, 215, janeiro, também, acima de 250 milímetros, fevereiro 250, março 300, e aí começa a diminuir, tá, abril, já com chuva abaixo da média, março dentro da média, e junho também já dentro do padrãozinho esperado, então vocês vejam, também março também, lá em cima, né, mas todas as cidades, esse mesmo padrão, né, a chuva ganha ritmo, ganha intensidade já a partir de outubro, e aí estoura em março com os picos, agora piranhas, vamos lá, outubro, já tendo chuva, mas ainda abaixo, 36 milímetros, aqui, pouca chuva no mês de outubro, e a chuva ganha ritmo, lá na região de Piranhas, em novembro, então aqui, ó, próximo a 150, aqui ó, 140 milímetros, dezembro, a tendência mostrando aqui perto, próximo a 200, janeiro, 250, fevereiro também, 280 milímetros, e aí março de novo, lá em cima, é uma tendência, né, do estado inteiro, né, todas as regiões aí, com chuva extremamente volumosa no mês de março, aí abriu a tendência de cair, igual a gente viu nas outras cidades, tá, estamos quase fechando, pessoal, vamos ver Caçu, olha aqui, região de Caçu, outubro, já 65 milímetros, começa a chuva, ainda está abaixo da média, pessoal, a média aqui é 150, mais ou menos, aqui é 130, então vai chover, mas vai chover um pouco abaixo, 65, 70 milímetros, chuva mais consistente, a partir de novembro, dentro da média, aqui ó, comparando a barrinha cinza com a barrinha azul, né, próximo aí a 150 milímetros, 170, dezembro, bom de chuva também, ó lá no 200 milímetros, janeiro, 250, fevereiro, 260, aqui, né, os dois, e aí março, aqui ó, também é 270, Caçu eu acho que foi a única cidade, pessoal, que a gente viu a previsão aqui, janeiro, fevereiro e março, mais ou menos, parelho de chuva, 250, 270 milímetros, os três meses, é bom de chuva, é chuva pra, chuva pra caramba, e é acima da média, né, então, essas são as nossas cidades, eu trouxe um geral aqui, agora pra gente ver, um compiladão, tratando do sudoeste de Goiânia, então, a precipitação, ela deve passar a ganhar qualidade, né, consistência, mais ou menos, aí a partir de novembro, apesar de que em outubro, a gente já começa a ver eventos de chuva, tá, de novembro a março, então, tem um indicativo de precipitações recorrentes, e algumas cidades com volumes bem acima da média, a gente viu, né, praticamente todas elas, o mês de março, principalmente, estourando de chuva lá em cima, então, aqui, que eu venho falando desde o início, né, muita atenção, então, né, pessoal, no cuidado aí com doenças fúngicas, aí, janeiro, bastante chuvoso, fevereiro e março, já lá, bem no final, enfim, então, atenção aí com a programação das aplicações preventivas, lembrar dos 50% que está na mão de vocês, né, então, caprichar neles. Então, apesar de relativamente longe, né, pessoal, a previsão lá, a partir de, de, ali em março, extremamente chuvoso, né, então, ela pode dar um start bom ali em fevereiro, março, safrinha, arrancar bem, mas em abril, a chuva já deve começar a cortar, né, abril, a gente viu que ela ficava bem a metade, abaixo da média, abril, maio, junho, já dentro de um padrão normal. É aqui que está o ponto, pessoal, solo estruturado, bastante palha, aí dá aquela chuva, consegue percolar, armazenar, então, eventualmente, o abril mais seco, não, em tese, pode acontecer dele não ser de grandes problemas, né, se você faz todo esse trabalho de base, feito. Passar rapidamente, pessoal, aqui lá nos Estados Unidos, já dei um, falei lá no início, né, choveu bem demais aqui, especialmente no sul, e também aqui no, na região do, do Corn Belt aqui, então, lá eles vão ter recorde, né, da safra de soja, o relatório da, o SGA lá, 4,5 bilhões de bushels, milho ficou um pouco abaixo, 5% só apenas, mas mesmo assim, colheram bem demais, eu dei uma olhada na cotação, e lá pressionou a bolsa, porque eles esperavam, estava na previsão que essa região aqui do, a oeste do Rio Mississipi ia chover, abaixo, até que choveu, mas só que pro lado de cá choveu bem, então, compensou, uma região que choveu acima da média, compensou que choveu abaixo, então, deu uma pressionada nos preços. Então, fechando pessoal, só para reforçar, lembrem-se, 50% está na mão de vocês, a gente teve vários parceiros aqui, dando recado, é o que está na mão, vamos caprichar, o clima, a gente viu que está com a tendência boa, a tendência positiva, mas é aquela coisa, né pessoal, o clima, quem sabe é Deus, a gente está aqui para dar uma espiada, e tentar adivinhar alguma coisa, né, então, vamos ficar preparados para aguentar, qualquer problema que vier aí, e caprichar nos 50% que está na mão dos senhores, tá, muito obrigado pessoal da Sistec, obrigado Lima, obrigado Fabélia, está aqui meus contatos, também meu Instagram, quem quiser adicionar lá, às vezes tem algum conteúdo aí de clima, para vocês, para vocês, para vocês, e aí, e aí, e aí, Legendas por TIAGO ANDERSON